Fala galera do YouTube, muito bem-vindos a mais um Pó de Café. Tchim, 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 cara não aguenta tomar mais café, hoje foi o dia inteiro tomando café, gente. E o assunto de hoje é aproveitando as férias, aproveitando aí o embalo dos últimos vídeos em que a gente tem falado sobre algumas coisas relacionadas a uma tipologia de casa. A gente vai falar sobre casa de veraneiro. É isso, seja lá de campo, de praia, casa ou apartamento. Casa ou apartamento, legal. Acho que é muito importante. De campo, de praia ou de represa, né? Ou de represa, que é quase praia, né? É quase uma praia. É um misto, né? Você pode tanto levar pra uma pegada de casa de campo ou pra uma casa de praia. Isso. Eu tava falando dessa questão da casa que a gente tem abordado nos últimos vídeos, mas é porque é essa questão mais subjetiva. Contem pra gente, vocês que estão no Instagram e vocês que estão no YouTube também. A família tem uma casa de chácara, uma casa de praia? Como é que é pra vocês conviver com essa casa? Porque, pra mim, tem um lugar muito especial, assim, a casa da chácara, né? Que é aquele momento em que a gente reúne a família, em que a gente vai pra lá pra descansar, em que a gente tem essa casa que é o nosso momento de férias, né? É, e que durante a pandemia mudou muito. Muita gente morava metade sua casa na cidade, metade casa de veraneio, ou até meses na casa de veraneio. Teve a experiência de morar na casa de veraneio e resolveu mudar de vez pro interior, sair da casa alta e pro interior. E que é o mais importante é... Sabia que sua casa pode ser assim? Pode ter essa sensação? Então, é justamente isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar like, de compartilhar, de ver os últimos vídeos, porque a gente tem aqui no canal o Pó de Café, o Café com Arquitetura, onde tem nossos patrocinadores maravilhosos. A gente tem a série Casa do Arquiteto e estamos com uma novidade surpresa pra alguns meses, longo prazo. Então, fiquem ligados no canal que vocês vão vendo todas as novidades por aqui. Então, a casa de veraneio, ela foi adaptada pra virar uma casa, né? Teve muita gente, inclusive, falei da represa porque a gente tá com um projeto recente de um casal que tem uma casa na represa aqui na região de Surocaba. E é uma casa de veraneio. E ela mencionou, você falou da pandemia, que na pandemia ela pegou toda a família, os dois filhos, com esposas e esposos e filhos e netos, e trouxe pra ficar lá na casa da represa todo mundo durante meses da pandemia. Então, é muito legal porque a gente, passando mais tempo em casa, por ocasião da pandemia, uma coisa fortuita que a gente não controlou, a gente percebeu que a nossa casa pode ser esse lugar de subjetividade, de reconforto, de férias, né? É. E deve ser, né? Deve ser a casa, sim. A gente fala bastante que a casa é a maior sensação de pertencimento de um grupo, né? De um espaço, de um núcleo. E todo mundo quer ter ali a sua identificação. Seja uma casa sua própria, ou seja, numa casa alugada, você quer trazer a sua personalidade. E passando mais tempo na casa, você descobre que a casa ali, ela precisa se adaptar de acordo à nova programação. Então, a gente tem dois momentos desse tema, que é uma casa de veranei que está sendo adaptada para ser uma casa de uso normal, rotineiro, e também a sua casa trazer esse pertencimento, esse aconchego, esse bem-estar, né? Que está muito conectado e linkado com o vídeo de tendências de 2023 no nosso canal, que é trazer esses materiais mais naturais que estão pautados na estética da casa de veraneio. Acho que a gente pensou quase em conjunto, porque você lembrou desse vídeo da tendências, e eu lembrei do vídeo da Casa Cor, que foi um dos últimos que a gente gravou aqui, Pó de Café, que esse ano está trazendo muito essa questão da regionalidade, da cultura brasileira de cada região, e está muito materializado, assim, na decoração, nos ambientes, alguns ambientes específicos, claro, não são todos, mas a gente consegue observar muito esses elementos. E a nossa cultura, ela vai arremeter para esses elementos mais naturais naturalmente, né? Porque se a gente pega a tipologia de casa cultural brasileira, que é essa casa colonial, essa casa, portanto, de campo, né? A gente vai ter a presença de materiais como pedra, de materiais como amadeira. A gente teve na Casa Cor, por exemplo, muito barro, né? A gente já me ensinou isso no outro vídeo, mas o mais importante é que você saiba que isso é possível e viável e factível, né? Não é algo para ficar só lá na amostra, não é algo para ficar só na casa de veraneio. É algo que você pode ter dentro da sua casa. A brasilidade, ela traz essa sensação de casa com cara de casa, né? Que a gente já teve um vídeo sobre arquitetura subjetiva e falou bastante sobre essa sensação, que é muito engraçado. Por mais que seja uma comparação casa com cara de casa, o que você está dizendo com isso, todo mundo entende o que é isso, né? E assim, espaço geográfico. A gente estava conversando com os meninos aqui da produtora, eles estavam falando sobre essa nova conveniência do médico que veio, que abriu uma por dia. Eles chegaram aqui de turbi, que é tipo um carro de locação que você tem em vários lugares, aplicativo, né? Então, dependendo da sua localização geográfica, a cidade te serve de um jeito, né? A casa de veraneio, na maioria das vezes, né? Eu acho que todas as vezes, ela está localizada em uma cidade fora da capital, no interior, aonde a cidade vai te servir de outro jeito, né? Então, para quem está assistindo vídeo e mora na capital, vai entender um pouco mais, porque você sente essa mudança bruscamente, né? Então, desde como você compra suas refeições, né? Agora, depois da pandemia, o iFood, ele tem um raio maior, né? Estou fazendo propaganda aí com o iFood, mas é a maior que a gente conhece, né? Ele tem um raio maior, mas dependendo da sua casa de veraneio, aonde você quer se isolar, a sua dinâmica, ela vai ser completamente diferente. E entra como foco, talvez, né? Uma coisa mais de você se desligar desse mundo tecnológico. Ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande. Ah, eu não consigo ficar de férias um mês, dois meses, um ano, dois anos. Eu vou precisar de uma infraestrutura para quê? Para trabalhar. Eu preciso estar conectado, pelo menos no mundo, nem que em algum determinado período eu me desconecte e fique com a sensação que estou na minha casa, no meu recanto, né? Que o veraneio traz, mas eu preciso de uma infra. Então, a casa de veraneio, ela também está muito, hoje, conectada com uma casa comum. Uma casa comum, ela também pode trazer essa sensação de veraneio. A única diferença que vai trazer hoje de uma arquitetura, né? De casa de veraneio, vai ser a sua localização geográfica. Porque você pode, hoje, ter na sua cidade, né? Até na capital, até dentro do apartamento, a sensação da arquitetura do veraneio. Mas o que vai estar conectado a estar, né? E pertencer a um local de veraneio, vai ser todo o seu entorno. É interessante essa questão da localização geográfica, porque eu fiquei pensando também, quando existem condomínios mais longes dos centros urbanos, e você está inserido na cidade, mas você mora um pouquinho mais afastado, né? É mais fácil de você atingir essa sensação de veraneio, né? Porque você anda mais com o carro, você, de repente, sai de um ambiente mais urbanizado para um ambiente com mais vegetação, mais mato. E, ao mesmo tempo, você está conectado com a cidade. Estou dizendo isso porque existia um movimento que a gente já falou várias vezes aqui no canal, já falamos várias vezes aqui para vocês no Instagram, do pessoal da metrópole, da capital, né? De São Paulo, vindo para o interior durante a pandemia. E isso não cessou, né? Esse exemplo dessa cliente mesmo, que está com uma casa de muitos anos, da família, num condomínio que é à beira da represa, eles fazem a vida, a maior parte dela, na capital. Mas eles vêm frequentemente para o interior, para esse local que é muito afastado, e que demanda uma casa que traga esse aconchego, mas que tenha tudo o que o Guilherme falou de necessidade básica, hoje em dia, como internet, né? Eu acho que dificilmente a gente quer ir, passar muitos dias num lugar que não tem, pelo menos, internet. Às vezes a gente quer desconectar total, mas a gente precisa responder um e-mail, precisa falar com alguém, precisa ligar, né? A tecnologia traz esse conforto, né? Então, acho que para uma casa de veraneio, onde você vai estar numa zona que não é de conforto, sem a tecnologia, vai muito de como você quer se desconectar, né? Então, levando em consideração essa zona de conforto, a casa de veraneio vai te servir de uma outra maneira também, como a cidade ou o entorno te serve. Por exemplo, nesse condomínio que a gente visitou, os moradores dessa região não quiseram os postes de iluminação, não quiseram as ruas iluminadas. À noite, as ruas são escuras. E o que você tem? Você tem um céu de brigadeiro. Você consegue ver todas as estrelas, um céu maravilhoso. Então, a dinâmica de como a cidade vai te servir, vai trazer, talvez, com que você consiga até se desconectar de uma tecnologia. Então, o fato, às vezes, de você não ter uma luz elétrica na rua, ter essa rua iluminada, onde você possa deslumbrar de uma paisagem até a noite, né? Ter essa experiência faz com que você não queira ver outras coisas, né? Outros ter efeitos comparativos numa rede social, por exemplo. A gente está, recentemente, também fazendo um projeto para um casal de São Paulo, aqui em Sorocaba, num condomínio que é bem próximo da cidade em si, que é uma casa bastante confortável, num terreno bem grande, e vai ser uma casa de veraneio, a princípio. Então, é muito interessante esse movimento que vai de encontro com aquilo que eu estava dizendo, né? Às vezes, você ter um local na cidade que tem lotes maiores, um condomínio que tenha esse contato com a natureza, essa arborização, esteja inserido, vai propiciar essa sensação de casa de veraneio. Aí eu queria colocar uma questão, já fizemos. Casa de veraneio pode ter teriado a parede? Pode, pode, com certeza. Eu acho que a casa, ela pode ter diversos formatos. Versas configurações. Versas configurações, tipologias. Eu acho que o mais importante de tudo é como ela te serve, né? no design biofílico, né? Que a gente vem conversando muito, que já acontece na capital, né? Por conta de trazer essa sensação da natureza para dentro de casa. Numa casa de veraneio, você pode ter isso acontecendo naturalmente. Com grandes vidros, grandes aberturas, que você vai enxergar uma paisagem bonita fora. Exato. E isso não interfere na tipologia da sua casa. Eu acho que a dinâmica de pisar na grama é o que vai fazer você ter uma arquitetura de casa com cara de casa, não o telhado. Sim, né? E os materiais atemporais também, né? A gente tem vídeo no Café com Arquitetura falando de materiais atemporais. De fato, são atemporais porque a gente sempre usou, continua usando. O que muda é a forma de aplicar a tecnologia envolvida no processo de execução do material e de execução da obra, né? Mas a pedra, a madeira, o concreto, eu incluiria até algo da contemporaneidade, mas que eu acho que vai perpetuar por muito tempo, que é o alumínio, né? Há 50 anos atrás a gente não tinha tanto alumínio assim. Hoje a gente tem. Eu acho que isso vai continuar. porque puxando para esse papo da linguagem arquitetônica, eu sempre falo para os clientes que o telhado não é um problema, né? A gente tem essa linguagem hoje em dia mais limpa, mais reta, sem as telhas aparentes, mas o telhado não é um problema. E a gente também tem, com esses materiais que eu falei, incorporados a uma linguagem mais contemporânea, para uma casa de veraneio, a possibilidade de trazer todo esse aconchego, toda essa referência da casa de campo, da casa de fazenda, da casa colonial, para uma arquitetura atual. Então, usando esses materiais, é um bom parâmetro, assim, é um bom passo a passo para você atingir o objetivo. É, eu acho que a telha de barro, o piso de cimento queimado, ou até o piso de lajotã, ou aquele piso mais barro. As pedras, as lajotas de pedras. Traz essa identificação. Eu acho que a textura, né, os materiais, não somente se limitar ao contato visual com eles, mas até a vivência mesmo, né? O olfato, pisar no chão. Pisar, né? Então, até a gente coloca, pô, Sorocaba é uma cidade quente, para que pôr lareira, né? Sim. Mas, imagina assim, num pouquinho que fizer frio, você acender uma lenha, até aquele cheirinho da lenha. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É, falo por mim, assim, porque aqui Sorocaba é uma cidade quente, mas eu acho que Sorocaba é muito extremo, né? O calor é bem calor, e no frio, que é a menor parte do ano, é bastante frio. Então, não é um problema você ter a lareira. Eu acho que tudo isso faz parte dessa, dessa cultura, né, de consciência da casa de veraneio. Então, a lareira é um lugar, um momento que você vai ter ali com a sua família, que você vai usar aquilo, não só por acender o fogo, mas por compartilhar conversas, por sentar ali do lado, todo mundo se aquecer e conversar. Então, é uma experiência que você traz para dentro do local que você mora. Em casa de veraneio, você acha que precisa ter piscina? Fale, fale de coração. Então, eu acho que sim. Só para não jogar essa bomba para você, eu acho que precisa. Então, eu acho que depende. Você não quer se comprometer? Não, eu acho que sim, eu acho que sim, é legal ter piscina. Porque assim, lá em casa, eu não executei piscina ainda, com a ideia de executar um lago, é, é minha casa, mas na chácara, por exemplo, tem piscina, e eu amo, e todo mundo que vai lá ama. Essa dinâmica que você traz. Mas numa praia, por exemplo, eu não sei se seria fundamental. Entende? Você ter uma casa de praia, ou um apartamento na praia. Aí, você chegou ao ponto. Muito bom. Eu acho que é legal, trazer isso. Porque daí, também, se é um apartamento na praia, de veraneio, você vai descer com a família, você vai passar final de ano e tal, e seu quintal é a praia, né? Sua piscina é o mar. É isso. E você vai usar muito esse contexto, né? Mas pode ter também no condomínio, no apartamento, não tem nenhum problema. Acho que é legal também ter esse lance da piscina. Quem não... Acho que todo mundo deve ter essa referência na cabeça, né? De ir pra praia, e ter casas de praia, quem já foi pra praia, ir pra praia, ter casas de praia com muita madeira, com a telha de barro. Eu amo essa linguagem. Se eu tivesse uma casa na praia, um dia, e pudesse fazer do jeito que eu quisesse, eu faria de madeira com telhado de barro. Eu acho muito bonito, e muita vegetação. E uma rede. Rede. E piscina. E piscina. E piscina. Se eu tivesse, sem pensar em dinheiro. É, eu acho que... Você sai do mar, você vai pra piscina. A piscina, ela tá muito conectada, a casa de veraneio, né? Por mais que a gente fale, ah, mas vai ter o mar, não, mas saiu do mar, vai pra piscina. E com malarela externa também. Também. À noite, À noite. Muito bem. Que legal. Gente, deu pra perceber que esse pó de café, a gente acaba falando, tendo muito mais um bate-papo. Eu acredito que tá sendo pra você também um espaço de trazer aqui tudo que nós pensamos, né? E linkar isso, fortalecendo muito mais o nosso lado profissional, né? Nosso processo criativo. Nosso processo criativo. Que ele se renova à medida que a sociedade se transforma, né? Então a gente tá em constante mudança e a arquitetura é a consequência, né? Ela segue todas essas mudanças que nós temos. E eu espero que pra quem tá assistindo também vocês tenham tirado alguns inputs aí do que pode ser usado dentro da casa que você mora hoje, do apartamento que você mora hoje, na capital ou no interior, pra trazer essa sensação de férias pra dentro da sua casa, porque a nossa casa é o nosso refúgio. Então quando a gente volta pra lá ter tudo muito... Eu fiquei pensando sobre isso aí até jogar uma uma contradição aqui, uma bomba. Porque legítimo também é as pessoas gostarem de uma linguagem mais... Vou usar o exemplo que o Gui falou no começo. Casa tem que ter cara de casa, né? Mas pode ser que a pessoa goste de casa com cara de escritório. Aí no contraste dá pra entender melhor o que é casa com cara de casa. Então uma casa mais limpa, uma casa mais clean, mais branca, mais asséptica. E tudo bem, é a linguagem que a pessoa gosta. O quanto aquilo traz de conforto pra ela, isso é muito pessoal. Esse é o objetivo, é o objetivo de tudo. É muito pessoal. Um exemplo bom pra... Nossa, muito bom, quem não viu ainda, procure. É a casa da Ana Rickman aqui em Sorocaba, na verdade em Itu, né? Itu. Que ficou muito famosa na época que ela fez a casa, porque ela é toda branca, gravou o seriado do reality show lá dentro e tal. E que recentemente, acho que foi final do ano, começo desse ano, ela reformou toda a casa, mantendo aquela linguagem clean, mas trazendo muito mais natureza pra casa. Então ela refez todo o paisagismo interno, externo. Tem vídeo no YouTube, se não me engano, da Casa Vogue, falando sobre essa reforma dela. E vai muito de encontro com o que a gente tá falando. Porque a gente sabe que não é a casa principal dela, é uma casa de veraneio, mas é uma casa que agora proporciona pra ela muito mais significados aí de encontro com a natureza, com relax. Ela até menciona a possibilidade de um lago no jardim, onde era um jardim meio estranho lá, que tava já mais sequinho e tal. Então, ela trouxe cores pra dentro da casa que quando ela fez a casa toda branca, todo mundo valorizou por ser uma linguagem diferente, minimalista, branca, e queria a casa daquele jeito, agora ela já colocou mais cores, mantendo a essência da casa. Então, as cores vieram nas decorações, nos elementos, nas plantas. Ela encheu a casa de planta por dentro também. Então, acho que é uma referência legal pra pensar sobre essa dualidade. Legal. É a metamorfose ambulante, né, do que ter a velha opinião formada por tudo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito conteúdo aqui no canal. Não deixem de assistir a série Casa do Arquiteto, que tá ficando linda. E acho que os episódios só vão ficar mais legais, porque o pessoal da produtora da Viena, um beijo pro André, pro João, pra Sofia. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Hoje foi dia de gravação aqui no escritório, então a gente passou o dia inteiro gravando e finalizamos agora com a live. Mas tô dizendo sobre eles porque foi dois episódios ao ar da Casa do Arquiteto e a partir do terceiro episódio eles trocam os equipamentos. Então, eles trocaram a câmera, eles adicionaram mais um câmera, então vai ficar bem legal o jogo de filmagem, a dinâmica ali da série, a partir de agora. É isso aí. Obrigado, gente, e até o próximo Pó de Café. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.